O que, caboclo? Salve os caboclos! Vem chegando a esperança, nesta roda de firmeza, força e fé na pagelança, dança tribo com nobreza. Firme bem sua cabeça, no fim de todas as doenças, tá no ar, pega com a mão, aperta e esmaga, põe no chão. Caça e mata, pisa, arrasta, afasta a praga da sua casa, vai varrendo, vai limpando, todo o mal vai afastando, a poeira tá subindo, leva embora o inimigo. Pense firme, acredite na cura, na proteção, os pajés ouvem os desejos, o que pedem os irmãos. Tenha fé, sinta a força, no poder da oração, a corrente é mais forte, todos num só coração. Caça e mata, pisa, arrasta, afasta a praga da sua casa, vai varrendo, vai limpando, todo o mal vai afastando, a poeira tá subindo, leva embora o inimigo. Vem chegando a esperança, nesta roda de firmeza, força e fé na pagelança, dança tribo com nobreza. Firme bem sua cabeça, eu vou rendir todas as doenças, tá no ar, pega com a mão, aperta a esmaga, põe no chão. Caça e mata, pisa, arrasta, afasta a praga da sua casa, vai varrendo, vai limpando, todo o mal vai afastando, a poeira tá subindo, leva embora o inimigo. Pense firme, acredite, na cura, na proteção, os pagés, os meus desejos, do que pedem os irmãos. Tenha fé, sinta a força, no poder da oração, a corrente é mais forte, todos num só coração. Caça e mata, pisa, arrasta, afasta a praga da sua casa, vai varrendo, vai limpando, todo o mal vai afastando, a poeira tá subindo, leva embora o inimigo.